A seguir, Bela Arte. Oferecimento, Revista Ambientes Paraíba. Toque Final, sua casa merece esse toque. Ambidecor, soluções para ambientes. Top Design, sua casa merece ser top. A Hunter Douglas se inspirou nas últimas tendências internacionais para oferecer aos seus clientes soluções ainda mais modernas e exclusivas. Conheça os lançamentos e fique por dentro das novidades. Produtos diferenciados assim, só a Hunter Douglas pode oferecer. Ambidecor, sua revenda talent em João Pessoa. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental. Toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma a sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. Com uma linha de produtos que atinge os mais altos graus de exigência, a Bentec se notabiliza nos mercados nacional e internacional pela qualidade extrema de tudo o que produz, em cada traço, em cada curva, em cada detalhe. É possível identificar o padrão Bentec, uma característica única e inigualável da assinatura de quem evolui dia após dia. Olá, boa noite. Está no ar mais um Bela Arte. E você já sabe, né? Aqui você encontra o melhor da arquitetura, da decoração, das artes, do paisagismo, da iluminação e muito mais. Do clássico ao moderno, os melhores profissionais do nosso mercado apresentam seus melhores projetos. Está no ar o Bela Arte. Sejam bem-vindos. E os arquitetos Jean Furtado e Camila Sales foram convidadas pela loja Top Design para fazer um projeto lindo de dois ambientes. Eles estão integrados. É uma sala de estar com a sala de jantar. Ambientes que conversam entre si, né? Mas tem um destaque todo especial na cor da moda. É o azul Tiffany. É ele que você confere agora no Bela Arte. A nossa proposta de ambientação perpassou da utilização do ambiente estar e jantar. E dessa forma a gente pensou do ambiente integrado. E a partir disso, mesmo que tenha uma integração, eles se tornam delimitados através de um móvel, que se chama um bioma. E a partir disso a gente conseguiu utilizar, trabalhar os elementos decorativos. Então, o ambiente proposto perfaz, no caso, de utilização de tons nudes, uns tons mais claros, tons pastéis. Mas, ao mesmo tempo, marca a identidade por utilização mais sóbria. Os tons mais sóbrios, como a laca, a madeira. E que, dessa forma, ela consiga dar uma harmonia para o local. Então, alguns móveis foram escolhidos e que demarcam a personalidade do desejo que queríamos para o ambiente. Como o sofá em Capitonê, em uns tons mais escuros. Na utilização do azul Tiffany, que é uma tonalidade de muita personalidade. E, ao mesmo tempo, eles estão em harmonia com o contexto. Dessa forma, a utilização desses elementos foram pensados de formas separadas. No caso, com a utilização desses móveis que delimitam o local. Mas, ao mesmo tempo, quem está, por exemplo, na sala de estar, consegue ter uma visibilidade quem está na sala de jantar. Mas que, mesmo assim, há uma divisão. O conceito que nós utilizamos nesse ambiente foi o conceito da integração dos espaços. De modo que nós tínhamos um módulo chamado biombo, que delimita o espaço jantar e estar. Mas, ao mesmo tempo, através da sua composição vazada, faz com que ele seja integrado quando uma pessoa na sala de estar consegue visualizar a pessoa que está na sala de jantar e vice-versa. Nós podemos destacar, nesse ambiente, essa mesa redonda que aborda cinco lugares, toda trabalhada na laca, com a tonalidade sóbria, onde nós rompemos com essa sobriedade com a decoração em azul. Bem como nesse espaço onde nós trabalhamos também com a outra tonalidade de azul, diferente da proposta na mesa, mas que tem uma total integralidade. Também trabalhamos nesse espaço a utilização do espelho, onde ele proporciona mais amplitude ao lugar. E contrapartida também reflete o outro espaço, que é o espaço da sala de jantar, mais uma vez reforçando a ideia da integração entre eles. trabalhamos com a decoração toda em cristal, remetendo-se também sempre à tonalidade escolhida como base para romper com a sobriedade, que foi o azul Tiffany e suas variações. Um lindo projeto que você pode conferir de pertinho aqui na loja Top Design, que fica no retão de Manaíra. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Indico e recomendo a toque final, porque aqui sempre encontramos os melhores e mais sofisticados papéis de paredes, pisos vinílicos, painéis fotográficos, nichos, rodapés e rodatetos. São produtos indispensáveis para deixar meus projetos com mais personalidade e estilo. A toque final fica aqui na Avenida Marechal Experidão Rosas, número 76, Expedicionários. Passa aqui e confira as mais diversas opções de produtos para o seu lar ficar ainda mais nobre. Telefone 3021-1414. Toque final, a sua casa merece esse toque. Torre Vestimentos e a Euroline, agora de vento móveis planejados, oferecem o que há de melhor em revestimentos especiais. Porcelanatos, pastilhas de vidro, mosaicos, cubas, louças, metais e pisos em TVC. São 12 anos de atendimento e qualidade e 8 anos de garantia em cozinhas planejadas, quartos, closets, room theaters e room officers. Uma diversidade do piso aos móveis, com requinte e sofisticação. Vivento, revestimentos e móveis planejados. É do Grupo Vivento. Você está assistindo Bela Arte. Oferecimento, Revista Ambientes Paraíba, Toque Final, sua casa merece esse toque. Ambidecor, soluções para ambientes. Top Design, sua casa merece ser top. A Hunter Douglas, se inspirou nas últimas tendências internacionais para oferecer aos seus clientes soluções ainda mais modernas e exclusivas. Conheça os lançamentos e fique por dentro das novidades. Produtos diferenciados assim, só a Hunter Douglas pode oferecer. Ambidecor, sua revenda talent em João Pessoa. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental, toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. Sua casa merece esse toque. Com uma linha de produtos que atinge os mais altos graus de exigência, a Bentec se notabiliza nos mercados nacional e internacional pela qualidade extrema de tudo que produz. em cada traço, em cada curva, em cada detalhe. É possível identificar o padrão Bentec, uma característica única e inigualável da assinatura de quem evolui dia após dia. nos 25 anos projeta estamos preparados projeta preparados para fazer a maior promoção de tintas que a Paraíba já viu. Traga o orçamento da concorrência que cobrimos a oferta. Temos o maior estoque da cidade com as melhores marcas. Venha e participe você nessa festa de economia. 25 anos projeta garantia de respeito a você. como bem podemos visualizar, escolhemos um sofá italiano bem imponente tratando de linhas horizontais mas ao mesmo tempo para quebrar essa horizontalidade utilizamos poltronas imponentes. A gente pode perceber que o design dela é um design mais sinuoso mas que ao mesmo tempo a sua textura tanto da poltrona quanto do sofá ela se destaca, ela se acende. É interessante também no projeto além da sua escolha a própria iluminação chamamos a iluminação de valorização então nesse ambiente a gente pode perceber que há uns fachos demarcando e que isso acende mais destaca mais a textura do mobiliário. Fizemos também a escolha de um centro espelhado junto com a madeira que é uma grande tendência no mercado a utilização desses dois elementos que aparentemente aparecem como antagônicos mas que deixam a linha bastante sofisticada e arrojada por se tratar de materiais espelhados e com tons crus então entra na composição o centro com o veidro espelhado bronze e que apresentam uma linguagem em caso com o sofá e com a própria textura dos mobiliários escolhidos. Acreditamos que os bons parâmetros na escolha do mobiliário seria proporcionar um ambiente mais fluido que tivesse conexão e que tivesse uma integração com o profissional e o cliente então daí é interessante as escolhas profissionais para auxiliar nos gostos nas escolhas mobiliárias justensílias. Com certeza e todo esse ambiente feito por nós você pode encontrar aqui na Top Design assim como os demais mobiliários. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas e desse lindo projeto. O Bela Arte de hoje vai ficando por aqui. A gente deu um novo encontro marcado na próxima quarta-feira. Uma ótima noite para você até o próximo programa. Você assistiu Bela Arte Oferecimento Revista Ambientes Paraíba Toque Final Sua casa merece esse toque Ambidecor Soluções para Ambientes Top Design Sua casa merece ser top casa tem que ter identidade ser extensão da sua personalidade no aconchego a beleza é fundamental toda parede quer papéis toque final se o seu sonho é morar num ambiente belo toque final transforma sua casa num castelo para o seu lar ficar ainda mais nobre toque final a sua casa merece esse toque com uma linha de produtos que atinge os mais altos graus de exigência a Bentec se notabiliza nos mercados nacional e internacional pela qualidade extrema de tudo que produz em cada traço em cada curva em cada detalhe é possível identificar o padrão Bentec uma característica única e inigualável da assinatura de quem evolui dia após dia